Fala galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou um ex-aluno da FEP e eu fiz parte da quinta turma do curso de Educação Física. Sempre fui ligado a esporte e atividade física e sempre tive interesse em cursar Educação Física. Ingressei na faculdade achando que iria para o lado de esportes, mas como esse curso é muito abrangente e a faculdade proporciona isso para a gente, de fuçar um pouquinho em cada área, um pouquinho em cada esporte, eu jurava que nunca iria para a área fitness. E hoje eu trabalho numa sala desse tamanho, foi aqui que eu fiz a minha vida como professor de ginástica. Ainda atuo como professor de ginástica, mas tenho o lado do gestor também agora, que eu sou coordenador aqui da Cinética. Eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória e sou eternamente grato a esse curso, sou eternamente grato a todos os professores que fizeram parte da construção do profissional que eu sou hoje. Se você está pensando em fazer FEP, se você está pensando em cursar Educação Física, não pensa, só vai. Posso dizer com toda a certeza do mundo que esse curso realmente mudou a minha vida.